Eu já estou com a minha convidada no estúdio, a senhora Zélia Aparecida Serralbo. Ela é coordenadora do Lar São Vicente de Paulo. E hoje nós vamos falar sobre direitos e violação da pessoa idosa. E nunca conversamos a respeito deste assunto. E precisamos conversar a respeito deste assunto. Nós ouvimos muito falar que nós já estamos vivendo... É o país do idoso. País dos velhos, que muita gente fala. Porque hoje as pessoas procuram ter menos filhos. E nós vamos, claro, tendo mais idosos. Mas nós temos também que cuidar dos nossos idosos com amor, com carinho e com muita atenção. Nós vamos conversar com a Zélia a respeito dos internos que tem lá no lar. Tudo bem contigo, Zélia? Tudo bem, Tamiris. Como é bom te receber por aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o lar. Você que está tão envolvida com o lar. Faz tempo que você está na coordenação. Eu entrei como assistente social no lar tem três anos. E há dois anos eu assumi com a coordenação. E para mim foi uma experiência transformadora. Imagino. E lidar com a pessoa idosa já é um aprendizado. Então, assim, o lar, ele nos traz aprendizado diariamente. Então, estamos ali já há algum tempo. E temos um longo tempo também de instituição dentro de Umarama. Já são 57 anos de existência dentro de Umarama. Tem todo um respeito, toda uma trajetória já. Quantos lares São Vicente de Paulo tem no nosso Brasil? Você sabe mais ou menos? Em torno de umas 600 obras. Nossa, gente. É uma obra muito bonita. Eu, como vim de Cascavel, lá também tem. E o que eu vi de mudanças, Zélia, no lar, foi as freiras, né? Exatamente. Hoje nós não temos mais as freiras. Isso vem uma mudança que, para a própria sociedade, ela foi muito brusca. Por quê? As irmãs, elas tinham um trabalho espiritual, um trabalho de cuidado. E todo um trabalho ali envolvido, né? Administrativo também. Só que, como nós vamos falar de pessoa idosa, e as nossas irmãs também estão ficando idosas. Mas é verdade. E as irmãs também... As irmãs estão indo para cuidar das irmãs mais idosas. Elas voltaram para as obras, para fazer um trabalho que precisava dentro da própria obra delas lá dentro. E daí ficou mais para a equipe técnica. Hoje, a Sociedade São Vicente de Paula, ela está sendo administrada por administradores, né? Assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas e pedagogos. Tem várias equipes ali dentro, uma equipe multidisciplinar mesmo, envolvida nesse trabalho. Até porque a própria lei já exige mais um trabalho técnico multidisciplinar, para que o idoso, ele tem toda a garantia do seu direito ali dentro. Não é só um depósito mais de pessoas idosas, e sim um local onde nós podemos garantir o total direito, a qualidade de vida, né? Temos a sensibilidade humana de olhar para ele, sem julgamento, sem preconceitos. Esse é o nosso trabalho lá dentro. E os nossos idosos lá, quantos internos temos? Hoje nós estamos com 63 idosos acolhidos. Devido à pandemia, tivemos que suspender as visitas, suspender os acolhimentos. Porque o risco de contaminação é grande, né? Não tem outra solução. Então, nós fizemos essa suspensão por um período indeterminado, só estamos acolhendo, sem visita. Mas até para o acolhimento tem alguns protocolos que é difícil seguir, né? Para os municípios seguirem. E isso também está dificultando bastante. Mas nenhum contaminado? Graças a Deus, não. Eles são bem cuidadinhos. O lar é isso, gente. O lar é um espetáculo. Sempre, todas as vezes que eu fui lá, muitas vezes não marquei visita, mas fomos lá. Mas tudo organizadinho, os quartos limpinhos, né? Todos os quartos limpinhos, cheirosinhos. E os vôzinhos lá no pátio, pegando um solzinho, né? Conversando, tem vovô lá que gosta de conversar, tem vovô que gosta de cantar. É, lá, vocês acham que no lar não tem cantor? Tem. Todo lar, eu acho que tem os cantores, né? A respeito do estatuto do idoso, mudou alguma coisa ultimamente? O que que mudou? Tamires, eu não diria nem que mudou. Ele precisa ser revisto. Eu falo que existe uma necessidade de revisar o estatuto do idoso, reformular a política. Por quê? O idoso de 11 anos atrás, a política era de uma forma. Hoje ela já se apresenta com outro contexto. Nossos idosos hoje, o Brasil está ficando idoso. O Brasil, a população brasileira, ela vai chegar a uma porcentagem muito alta de pessoas idosas. É triste quando a gente oficia o país dos velhos. É o país dos velhos. Isso já demonstrado em pesquisa, né? Demonstrado agora durante esse período da pandemia. Então, assim, esse fator faz com que temos que reavaliar o estatuto. Modificar. Porque a política, ela tende de uma certa forma, mas ao mesmo tempo, ela deixa pendente outros fatores. Vamos dizer da demência. A demência é um fator predominante na fase da pessoa idosa. Quando entramos, né, num processo de envelhecimento. Vem acompanhado de algumas demências. O Alzheimer, tá aí batendo. O Parkinson. Então, assim, qual é a política que nós temos para esse tratamento? Porque ela não está só incluída na política de assistência social. Também está incluída na política da saúde. E quando nós falamos em demência, nós lembramos de outros segmentos, mas nós não lembramos que o idoso, ele precisa também ter um local adaptado com uma equipe extremamente especializada para cuidar. Um lugar próprio para ele. Outro fator que eu vejo hoje, que são as famílias. As famílias não estão preparadas para acolher dentro do seu seio uma pessoa idosa com Parkinson, com demência ou com o Alzheimer. Por quê? Porque é uma novidade. É muito difícil. Uma pessoa, quando ele começa a apresentar os sintomas da demência, as famílias ficam perdidas. O custo financeiro de cuidar de uma pessoa dessa é muito alto. E daí faz o quê? Acolher. Essa é a triste realidade. Então, o que nós temos que rever? Não adianta nós criarmos políticas e não entendermos quais segmentos que devemos ter. Devemos ter segmentos que atendam à política da saúde mental, à pessoa idosa específica. Aquela amparo, as famílias também. Porque se as famílias se sentem amparadas, muitas vezes elas não vão buscar acolhimento. Elas têm um amparo por uma equipe, por orientações. Nós temos que rever como estamos administrando essas políticas. Eu vejo que o estatuto deveria ter mais brechas para isso. Não só o que existe, porque o que está sendo feito é muito importante, mas devemos fazer muito mais. Porque hoje a violação dos direitos à pessoa idosa é muito grande. Nós estamos na... Quando a gente fala de violação, nós falamos de direitos rompidos na saúde mental, direitos rompidos na estrutura física dentro de uma casa. O idoso, muitas vezes, ele dorme no cantinho. Ou estorvo. Exatamente. Ele está lá no cantinho. Então, assim, será que nós temos orientações suficientes para lidar? Ou aquela família está preparada para isso? Eu fico me perguntando. E no nosso trabalho no dia a dia, no atendimento com essas famílias, nós observamos isso. O que falta, muitas vezes, é reestruturar a política do idoso. Melhorar bastante. Se discutir mais. Se discutir tantas outras coisas. E a política do idoso está aí, ela é discutida mais nessa época. Por quê? Dia 1º de outubro é o dia do idoso. Mas nós tínhamos que discutir essa política o ano inteiro. De uma forma contínua. É, eu acho que muita coisa ficou esquecida. Não se fala muito, né? Não. Não se fala do idoso. Dos direitos do idoso. Não. Os direitos na saúde, quando ele está fora de casa, né? Tudo. Com a família. Que, infelizmente, tem muitos filhos que espancam seus vôzinhos, né? Pai. Eu já vi cada situação, gente, sério mesmo. É muito triste. Quem tem dinheiro para pagar um cuidador, tudo bem. Se não tem, eles vão achar alguém que cuide. Para levar para um lar. E assim vai, né, Zé? Exatamente. Então, é tão triste uma pessoa que fez tanto, tanto por você. Tanto. Perdeu noites de sono por você. Perdeu a saúde por você. E hoje está aí, né? E o que me chama... Não vou falar jogado, mas quase. E o que chama a atenção da nossa equipe hoje é as formas que apresentam o acolhimento. A violação em cima de violações até a equipe do CREAS, que é muito importante o trabalho dessa equipe. É uma política que está aqui fora. É um setor que inicia o processo do acolhimento. Hoje o acolhimento, ele tem um processo, né, muito detalhado. A pessoa vai para o CREAS, a família é atendida pelo CREAS, para que depois aconteça o acolhimento. Não é só chegar com o idoso na porta da instituição e dizer, eu não quero mais. Isso chega. Isso ficou lá para trás. Hoje nós vamos fazer todas as tentativas possíveis para dizer, pode ou não acolher. Porque muitas vezes não é a família que não quer acolher. A família não tem alternativas, não encontrou alternativas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então nós vamos buscar alternativas. E a política do idoso, o estatuto do idoso, ele garante que o acolhimento é o último dos últimos a ser feito. Então assim, vamos tirar todas as possibilidades para que não haja o acolhimento. Seria o último, e não o primeiro a se pensar. Então assim, é muito importante quando a gente vai levar um acompanhamento a uma família, você compreender todo aquele contexto. Agora eu vou, para me finalizar, uma situação assim que eu acompanhei. Casalzinho se casou, mas tinha o pai dele, que era viúvo. Então, ele estava morando sozinho, mas houve um momento que ele teve que morar com o filho. A Nora não permitiu. Ela não permitiu porque ela falou assim que ela não tinha que casar para cuidar de velho. E foi levado para uma abrigo, para uma instituição. Então, isso é muito triste, muito triste. Porque tem, eu lembro que uma vez eu fui lá no lar, e eu conversei com o senhor, acho que tinha 68 anos, uma coisa assim. É jovem, lúcido. Mas a história que ele tinha para contar era muito triste. Vai fazer o quê? Nossa, em cima disso tudo, tem muitas coisas que tem que ser falado, tem que ser relembrado, tem que mexer. Que os nossos políticos lembrem disso. Lembrem disso. Do estatuto do idoso. Rever. Essa revisão, Tamiris, nós vemos como profissionais batendo muito nas conferências. Porque tem lá, eu acho que um absurdo, quando um idoso, ele vai num processo de acolhimento, ele fica ali 10 anos. Porque hoje, eu tenho idoso na nossa instituição que ele está há 30 anos acolhido ali no lar. Meu Deus. E daí, eu não sei quem são os filhos, porque nunca visitaram. Ele é um idoso consciente, lúcido, orientado. E daí, quando eles vêm a óbito, aparece a família. Então, a família aparece. Então, elas querem os direitos. E porque lá no estatuto do idoso, garante isso. Entendeu? Então, não está só garantindo o direito do idoso. Ela abre uma brecha para a família. Então, vamos rever esses conceitos de o que é família. Se é família, por que não cuida? Claro, nós entendemos, cada caso é um caso. Mas, aquele idoso que está ali há 30 anos e nunca viu um filho ali dentro. Jesus. E isso acontece. Então, assim, hoje a violação, ela não só está na agressão. Ela está na econômica. Ela está na psicológica. Então, a econômica é aquela, quando um filho pega o cartão do pai, ou qualquer membro da família, vai fazer empréstimo da aposentadoria dele e limita o recebimento dele. Ele deixa de receber um salário mínimo e passa a receber 600 reais. Aí, aquele idoso já não tem mais o dinheiro para ajudar na renda familiar, então ele deixou de servir. Isso é real. Falar para nós que isso não acontece? Está aí, essas financeiras, elas fazem empréstimos, muitas vezes, para uma pessoa idosa, que o filho está extremamente pressionando o idoso. Aí, quando o idoso vai para o acolhimento, ele está com a renda dele 50% comprometida. Misericórdia. E ele não consegue sobreviver com aquela renda lá fora. Por isso, ele foi pular. E é verdade. Agora, o incrível em tudo isso, a pessoa se aposenta, vamos imaginar aí com 60 anos. Misericórdia. O telefone não para. O telefone não para porque é para ele fazer empréstimo, ele tem direito a 4 mil, não sei quanto, porque daí, quando todo mês lá sai tua aposentadoria no banco, então já aquela parte do empréstimo já vai sair. Então, o idoso vai pegar só uma outra parte. Porque aquela comprometida já ficou. Misericórdia, gente. Pelo amor de Deus, cuide dos seus idosos. Cuide. Deixe uma mensagem aí para o pessoal de casa. O idoso, ele é o nosso aprendizado. Ele diz para nós tudo aquilo que nós precisamos saber. Porque ele já viveu tudo aquilo. Então, se tivéssemos a sabedoria de ouvir a pessoa idosa, nós erraríamos menos. Com certeza. Então, assim, eu vejo assim, hoje, meus pais já são idosos, né? Trabalham com pessoas idosas. Eu sou apaixonada por essa política da pessoa idosa. E eu vejo assim, cada dia é um aprendizado. Estar junto com eles me ensina cada dia o que eu preciso fazer. Não para mim crescer profissionalmente, mas para mim crescer como pessoa. Para mim me corrigir muitas vezes nas minhas atitudes como mãe, como filha. Então, se nós tivéssemos a sabedoria de ouvir, de tirar pelo menos 15 minutos por dia. E ouvir um avô que está dentro de casa, sentar, dar atenção. Nós teríamos muito mais sabedoria. Nós teríamos muito mais sensibilidade. E nós aprenderíamos muito mais a lidar com as nossas vidas e as nossas divergências hoje. Porque os erros deles nos ensinam. E é verdade. Célia, eu fiquei muito feliz de você ter vindo até aqui. Por favor, sempre que precisar do programa. Nós estamos aí também para estender a mão. Principalmente no que diz respeito ao Larson Vicente Paulo. Muito obrigada. Que Jesus o abençoe. E desejo, assim, saúde para você. Disposição para você continuar aí na coordenação. E cuidar dos nossos vovôs. Amém, Tamires. Também gostaria de agradecer. Agradecer toda a sociedade de Moarama. Que esse período nosso agora não está sendo fácil para pular. Mas, assim, todas as vezes que eu mobilizo através dos grupos, dos parceiros. A sociedade, ela tem nos surpreendido muito. Tem dias que eu coloquei. Eu preciso de alimentos. Leite, fraldas, principalmente. Não chegou alimentos. Chegou muito alimentos. Então, assim, eu vejo que o Moarama, ela abraça o Larson Vicente com muito carinho. E isso faz muita diferença no nosso trabalho. Como você diz, lá é limpinho, lá é organizado. Porque a gente tem toda essa estrutura para oferecer para eles. Mas quem nos oferece essa estrutura é a sociedade também aqui de fora. A nossa comunidade, os parceiros. Isso é muito importante. Então, assim, eu agradeço imenso a você. Porque sempre você está de portas abertas para nós. A comunidade de Moarama, as empresas, o comércio. Que tem feito muita diferença no nosso trabalho. Está faltando alguma coisa lá agora? Agora nós estamos precisando de leite. 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 O leite. Leva o leite. Vamos levar leite. Que Deus abençoe. Amém. Cuida do seu idoso. Cuida do seu idoso com amor, com carinho, com respeito. Ele merece tudo isso e muito mais de você. Tá bom? Eu vou para o comercial e volto já. Eu vou para o comercial e 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 vou para o comercial. Tchau, tchau.